Bom dia, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Kelly e hoje nós vamos estar corrigindo na aula de matemática as atividades de plano cartesiano que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham conseguido resolver, certo? Se vocês ainda após a correção obtiver dúvidas, podem me chamar que eu estou à disposição, certinho? Então vamos lá, exercício número 1. Localize os pares ordenados no plano cartesiano. Então vocês vão localizar os pares ordenados no plano cartesiano, né? Então letra A, vocês vão marcar o par ordenado menos 9 e 4, lembrando que o menos 9 é do X e o 4 é do Y. Então vamos lá, então vai ficar dessa seguinte maneira, certo? O primeiro ponto, menos 9 e 4, então vem menos 9 do X com 4 do Y, marquei o ponto A. O ponto B, 8 do X com 3 do Y, então vamos lá. 8 do X com 3 do Y, marquei o ponto B. Letra C, 0 do X e menos 3 do Y, então todas as vezes que aparecer 0 e menos 3, o componente, ou seja, a ordem, né? O número que aparecer, por exemplo, aqui no caso, apareceu 0 e menos 3, então no X não vai marcar, e lá no Y vai marcar menos 3, certo? Aí então eu vou lá e marco menos 3, igual eu marquei o ponto C aqui. Na letra D, é pra marcar menos 4 e menos 9, então menos 4 do X com menos 9, certo? Menos 4 do X com menos 9, marquei o ponto D, certo meninos? E na letra E, é 8 do X e 0 do Y, então se é 8 do X e 0 do Y, no Y não vai marcar, porque é 0, e no X vai marcar no 8, certo? Ponto E, ok? Vamos para o exercício 2. Em quais quadrantes estão localizados os pontos? Então vamos lá, que essa aqui eu coloquei aqui. O ponto 2 e menos 4, o ponto 2 e menos 4, ele está marcado no terceiro, na letra A, ele está marcado no primeiro, segundo, terceiro quadrante. Então a resposta da letra A é terceiro quadrante. Aí na letra B, ele quer saber o ponto de B? Isso, na letra B, o ponto de B. O ponto de B está marcado no primeiro quadrante. Na letra C, ele quer saber o ponto C, né? O ponto C também está marcado no primeiro quadrante. Na letra D, ele quer saber o ponto 8 e menos 7. O ponto 8 e menos 7, que é o ponto D, está no quarto quadrante. E na letra E, ele quer saber 9 menos 3, que está também no quarto quadrante. Então a resposta é, letra A, ponto A está marcado no terceiro quadrante. Letra B, o ponto B está marcado no primeiro quadrante. Letra C, o ponto C também está marcado no primeiro quadrante. Letra D, o ponto D está marcado no quarto quadrante. E letra E, o ponto E está marcado também no quarto quadrante. Certo? Meninos e meninas. Vamos para o exercício 3. Qual par ordenado não está representado no plano cartesiano? Certinho? Então vamos lá. Eu coloquei aqui, eu acho que eu consegui colocar o plano. Consegui. Então vamos lá. Na letra A, o par ordenado é 3 do X com menos 4. 3 do X com menos 4. Está marcado aqui. Então a letra A, o ponto está marcado. Letra B, 4 do X com menos 3 do Y. 4 do X com menos 3 do Y. Aqui, está marcado aqui. Então também não é a letra B. Letra C, menos 8 do X com menos 9 do Y. Menos 8 do X, aqui, com menos 9 do Y. Está aqui, está marcado. Então também não é esse. E letra E, 9 do X com menos 8. Não tem. Vamos lá. 9 do X com menos 8. Não tem. Certo? Então a resposta correta é a letra E. Agora nós vamos corrigir as atividades complementares. Certo? Vamos lá. Eu separei questão por questão e anexei aqui a resposta do plano cartesiano, no caso, o plano que eu fiz com vocês. Eu fiz para vocês visualizar, certinho? Então vamos lá. Questão número 1. Localize no plano cartesiano os pontos a seguir. Então vamos lá. Letra A, 5 do X com 3 do Y. Então vamos lá. Letra A, 5 do X com 3 do Y. Está marcado aqui, pessoal. Letra B, menos 6 do X com 2 do Y. Menos 6 do X com 2 do Y. Está marcado aqui. Ponto B. Letra C, menos 3 do X com menos 4 do Y. Menos 3 do X com menos 4 do Y. Está marcado aqui também. Letra D, 0 e 0. Vou lá na origem e marco. 0 e 0. Eu até pus um tracinho aqui para mostrar que ele está marcado aqui. porque 0 e 0 é no meio do plano cartesiano, certo? Letra E, 2 e 5. 2 do X com 5 do Y. 2 do X com 5 do Y. Letra E. Está marcado aqui. Letra F, 3 do X com menos 2 do Y. 3 do X com menos 2 do Y. Está marcado aqui também. Letra G, menos 5 com menos 2. Menos 5 do X com menos 2 do Y. Está marcado aqui. H, menos 4 do X com 4 do Y. Está marcado aqui também. I, 1 do X com menos 5 do Y. 1 do X com menos 5 do Y. Está marcado aqui. J, 3 do X e 0 do Y. Significa que eu vou lá no 3 e marco um pontinho, certo? Letra L, 0 do X e 2 do Y. Significa que eu vou lá no Y e marco 2. E M, menos 5 do X e 0 do Y. Vou lá no X, menos 5, marco um pontinho. Ponto M, menos 5 e 0. Certinho, pessoal? Agora nós vamos para a questão número 2. Número 2. A número 2 tem 4 letras. Letra A, B, C e D. E em cada um ele pediu para que ligasse os pontos que ele forneceu. E ele fala que vai formar uma figura. Na letra A, ele fala que é para ligar os pontos. 1 e 2, ponto A, ponto B, menos 2 e 4 e ponto C, menos 1 e menos 5, certo? E ele fala que vai formar um triângulo ABC, certinho? Aí aqui eu coloquei a imagem. Vamos lá. 1 do X com 2 do Y, 1 do X com 2 do Y, marquei ponto A. Menos 2 do X com 4 do Y, menos 2 do X com 4 do Y, marquei ponto B. Letra C, menos 1 do X com menos 5 do Y, menos 1 do X com menos 5 do Y, marquei o ponto C. Essa aqui é a resposta da letra A. Vou juntar os pontos e vou formar um triângulo. Letra B. É para marcar os pontos, né? ABC e D, e nós vamos formar um quadrado. Então, vamos lá. Ponto A, 1 e 0, significa que eu vou lá no X e vou marcar 1, né? Em cima do 1 eu vou marcar o ponto A, 1 e 0. No ponto B, 4 e 0. No X eu vou lá e marco 4, ponto 4 e 0. Já marquei. Letra C, 4 do X com 3 do Y. Vamos lá, 4 do X com 3 do Y, marquei ponto C. Ponto D, 1 do X com 3 do Y, marquei ponto D. Juntando todos, forma um quadrado. Agora nós vamos para a questão letra C. A letra C, ele falando que juntando os pontos eu vou formar um losango. Então, vamos lá. Primeiro, letra A, eu vou marcar 0 e 0. Então, vou lá no ponto da origem e marco 0 e 0. Letra B, 2 do X e menos 4 do Y. Então, vamos lá. 2 do X com menos 4 do Y. Marquei o ponto B. Letra C, 4 do X com 0 do Y. Vou lá no X e marco 4. Já acabou. 4 do X e 0 do Y. Tá marcado. E letra D, 2 do X com 4 do Y. Marquei o ponto. Juntando os 4 pontos, eu formo um losango. E o próximo e último. Paralelogramo ABCD. Onde? A, 2 e menos 2. Então, vamos lá. 2 do X com menos 2 do Y. Marquei o ponto A. 2 e menos 2. Ponto B, 4 do X com 2 do Y. 4 do X com 2 do Y. Marquei ponto B. 4 e 2. Ponto C, menos 2 do X com 2 do Y. Marquei o ponto C. Ponto D, menos 4 do X com menos 2 do Y. Ponto D. Juntei todos, marco os pontos e junto. Formei um paralelogramo. Certo, meninos e meninas? Então, todos os exercícios que foram passados estão corrigidos aqui. Qualquer coisa, estou à disposição. Pode me chamar que eu explico novamente. Certo? Quando tiverem dúvidas também para resolver algum exercício da minha matéria, pode me chamar que eu estou sempre à disposição para atender vocês. Certo? Um bom final de semana. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.